Vamos restartar aqui, o 40 de HP dá, nice. Então vamos focar em coletar gold, e além de coletar gold, vamos focar em... ... e dar dano para o nosso personagem. Não queria dar o máximo de dano para esse daqui, porque isso aqui é vida. Porém, queria dar mais dano para ele justamente para poder estar enfrentando o Ponce de Leon. É um desafio para mim. Beleza. Meu Deus, cara. Já foi um, já. Isso. Derrotar um. ... ... ... ... Tira a mão, cora a mão, cora a mão, cora a mão, trina e sai também Frango Vou tentar a sorte aqui embaixo, vai Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa aqui Qualquer coisa que tiver elemento fogo é chato pra cacete Ok, ainda pegou ainda E aí Opa! Opa! Skylimbs! Aproveitar, tem que pegar enquanto estão enchendo o saco. Nossa! Que paulado que eu tomei agora. Essa pegou de surpresa agora. Eu esqueci que esse desgraçado faz isso. Nada bom. Uff! Respira! Número 15. Deixa eu ver aqui. Ah! Eu vou acertar. Acertei na primeira que eu não posso acertar agora. Aí. Mesma coisa isso aqui. Aí, o que eu to falando? Isso. Baixa tudo na parede. Baixa tudo na parede. Não quero MP não, mas tá bom. Tá bom. Estamos conseguindo sobreviver o vermelho. Entendeu? Se a gente consegue sobreviver então... Coisa boa vem pra frente aí. Uff! 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 Não tem como. Esse aqui não tem como. Ainda não. Mas não é só. Perdão ali. Ali naquela parte não tem como. Com o cavalo. Nossa. Me pegou muito surpresa vei. Me pegou muito surpresa. Me pegou de calça riada ali. Tentar recuperar agora O prejuízo Opa Uma parcela foi recuperada Ai Filha da mãe, velho Combinou perfeito Combinou perfeito, velho Bati nele e o bagulho tava atrás Eu bati sem querer Isso ai, isso ai Ok Se tinha alguma coisa pra subir Não tem como não, filho Não, é que sobe ali, velho Sem tomar um daninho E não vem, velho Não vem a santa recompensa Aquele frango em top Nossa, porra 6k Ah, 6k, mano Ah, vai tomar no cu Esse cavalo, velho Pensei que eu ia passar dessa Isso Boa Nossa, 16? Meu Deus, velho. Chegou de embromação. Meu Deus. Nossa, ligação entre o 2 e o 4, velho. Vou falar uma coisa pra você. Tem como não? 31 de vida, meu querido. Nossa, quase vou pro limbo. Ah, troco de key, velho. Ah, velho. Bom, enfim. 6k. Fizemos 6k.